Não dá pra ser Não dá pra ser O que você não quer Me entender Não dá pra ser A dor me estrangei essas coisas que você me falou Não vou acreditar, você não estava só Esse papo sobre mim não tem fundamento E se dá o tempo e vem recomeçar Até parece que eu não penso E joga tudo em mim É melhor você acreditar Só tenho você Meu amor Não dá pra ser Meu amor sempre será só Será que não me entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Você sempre seu, juro Você sempre seu A dor me estrangei essas coisas que você me falou Eu não acreditava, eu sempre estava só Esse papo sobre mim não tem fundamento E se dá o tempo e vem recomeçar Oh, a minha fantasia Quero te amar Te fazer feliz ao meu lado Oh, só tenho você Meu amor Vai Não dá pra perceber Não dá pra perceber Meu amor sempre será só Será que eu Será que não entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Você sempre seu, juro Você sempre seu Eu te amo e nunca vou te esquecer Eu te amo e nunca vou te esquecer